O que você fez mamãe? O que você fez? O que você fez na porta? O que você fez? Estou lavando. O que você fez na porta? O que é isso? Lavar sapatinho. Lavar o sapatinho. Vai, você está molhando. Vai, mamãe, você está molhando. Vai por isso. O que é isso?